E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável ainda. A parte mais frontal da frente fria já sai para Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Por isso, o Nordeste Paulista, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte são as regiões que mais sofrem com essa instabilidade que de vez em quando traz temporais ainda com risco de queda de granizo. O que aconteceu ontem em várias regiões do interior, conforme o previsto, e choveu muito entre a Grande São Paulo, a faixa leste da capital e da Grande São Paulo sofreram com instabilidades fortes, inundações, problemas que causaram infelizmente até vítimas. Situação de instabilidade a qualquer momento em todo o estado. Litoral Sul, Baixada Santista, capital interior do estado com períodos de sol. Mas à tarde as nuvens aumentam e vem aí instabilidades que não serão tão fortes como ontem, mas que ainda vão determinar o guarda-chuvas à mão para qualquer eventualidade. Temperatura não sobe tanto e à noite o vento é que se transforma mais úmido e dá uma sensação, pelo menos nas ruas, de um friozinho, uma blusa necessária durante a noite. Mas o calor durante o dia ainda acontece. Grande abraço! O MENTO TEMPO A CIDADE NO BRASIL